Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí finalizando a nossa semana especial. Foi uma alegria estar com você. Foi uma alegria a gente acompanhar esses momentos e aprender um pouquinho mais sobre a adoração. Se você percebeu, estamos num ambiente diferente, um ângulo diferente. Por quê? Essa aqui é a sala de professores da Escola Adventista de Canudos. Uma sala especial em que os professores passam tempo aqui para descansar um pouquinho nos intervalos. Como você pode ver, isso também está vazia, porque os professores estão trabalhando nas suas casas. A lição de sexta-feira falou sobre os professores de religião. Eu sou um professor de religião, então eu senti muito forte como esta lição, particularmente este ponto, tocou no meu coração. Eu gostaria de ler com vocês um dos textos que começa a lição para entendermos um pouquinho. A mensagem que tem para dar também, no contexto da adoração, para aqueles que educam os outros. E certamente você, que de alguma forma repassa as mensagens divinas, também se torna um professor de religião, um educador da palavra de Deus. Acompanhe comigo o que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Certamente você já conhece esse texto, já ouviu falar dele. E quando você começa a perceber que o nosso coração, ele é enganoso. Talvez algumas pessoas tenham usado esse texto para dizer que eu não confio em outras pessoas. Mas, na realidade, o que esse texto está dizendo é, não confie em si mesmo. Não confie no seu coração. Não deixe que o seu coração te pregue as peças. Mas como assim? O que você deve compreender é que talvez você tenha passado anos estudando a palavra de Deus, anos ensinando, e acha que já sabe muito. Ou acha que já sabe de tudo. A lição de sexta-feira vem nos dizendo o seguinte, ninguém é tão velho que não possa aprender algo novo. Então é bom nós passarmos tempo compreendendo cada vez mais que Deus pede para que nos renovemos. Certa vez eu ouvi sobre o ministério pastoral, um outro pastor dizendo que os pastores muitas vezes têm um ano bom, e depois o restante do seu ministério é apenas a repetição daquele primeiro ano que foi muito bom. Pastores que não se inovam, não buscam crescer, não se mostram cada vez mais dispostos a aprender coisas novas e adorar a Deus da forma que Ele pede. Sabe, não importa se seja no ministério pastoral, no ministério de professor, ou simplesmente no seu ministério pessoal, como uma pessoa vivendo essa caminhada cristã, você nunca pode se contentar. Contentar em dizer que, ah, eu já conheço da Bíblia, eu já adoro a Deus há 50 anos, eu já adoro a Deus há mais anos do que muitos têm de vida. Tenha certeza, sempre há coisas novas que nós precisamos aprender. Que nós deixemos o nosso orgulho de lado, e que nós entendemos principalmente que um dos aspectos mais importantes que Deus nos ensinou, quando Ele veio até aqui, é que a humildade é um valor essencial para o cristão. Cristo Jesus, o Deus poderoso, se tornou humilde. Humilde a ponto de pegar uma toalha e lavar os pés sujos dos seus discípulos. Humilde a ponto de se entregar na rua de cruz, por amor a mim e amor a você. Que você possa compreender que esse Deus maravilhoso pede para que você se renove a cada dia. Não confie no seu próprio coração. Não confie naquilo que você acha que é o correto. Confie nesse Deus poderoso. E seja humilde o suficiente para aprender cada vez mais sobre as maravilhas que Ele quer mostrar para mim e quer mostrar para você, com certeza. Convido você para mais uma vez sinalizarmos este momento com uma oração especial. Agradeço os momentos que passamos juntos e você que acompanhou toda esta semana. Que você possa se sentir inspirado pela palavra de Deus e que você aprenda a adorar Cristo em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, obrigado Senhor. Obrigado por nos ensinar a nos transformarmos cada vez mais. A nos renovarmos conforme a Tua palavra nos pede para fazer. Que Pai, cada dia nós possamos aprender mais sobre Ti. Crescer em espírito e graça. E aprender que devemos adorar apenas a Ti. Mas adorá-lo em espírito e em verdade da maneira que o Senhor pede. E seja com cada um aqui, que ouviu durante todas essas semanas esses contextos sobre adoração. Ajude-o a estar cada vez mais perto de Ti. Pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.